Falando sobre casos repugnantes, o ex-jogador de beisebol é preso após marcar encontro com um adolescente de 14 anos. Num vídeo que foi divulgado pela polícia dos Estados Unidos, o acusado aparece, ó, chegando na residência da suposta vítima, os agentes o aguardavam dentro da casa para efetuar o flagrante, ou seja, era uma emboscada. A polícia já tinha informações de que ele fazia isso, ó, ele desembarca do carro sem saber que os agentes estavam ali já na espreita, porque já tinham monitorado as conversas. Segundo informações, os próprios policiais se passavam por menores de idade para atrair os criminosos. Austin Maddox responde, inclusive, por quatro crimes e está preso sob fiança. O valor para responder em liberdade chega a um milhão e meio de reais. Outras 26 pessoas foram presas nessa mesma operação de combate à pedofilia na Flórida.